É considerada uma retoma estratégica. Tropas ruandesas e moçambicanas recuperaram o controle de Moçimboa da Praia, no norte de Moçambique. A vila portuária estava há mais de um ano sob controle do Ansar al-Suna, o grupo extremista ligado ao Daesh, que tem espalhado terror na província de Cabo Delgado desde 2017. O anúncio da reconquista foi inicialmente feito pelo exército ruandês e, entretanto, confirmado pelo Ministério Moçambicano da Defesa. Um porta-voz do governo de Maputo adianta que os combates continuam para a consolidação das zonas que prevalecem críticas, nomeadamente alguns bairros periféricos e a estação de tratamento de água. Moçimboa da Praia, apontada como a base dos terroristas, fica a 70 quilómetros da área de construção do projeto de exploração de gás natural, conduzido por várias petrolíferas internacionais e liderado pela Total. As Forças Armadas de Moçambique contam desde o início do mês com o apoio de mil militares e polícias do Ruanda. Esta segunda-feira foi lançada oficialmente a missão da Força de Estado de Alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Este contingente deverá integrar mais 3 mil militares dos países da SADC.